Personagens do Novo Testamento. Falemos agora de mais outro profeta e doutor que havia na igreja de Antioquia da Síria. Nos conta que, olha só, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. E aqui vai mencionar o nome deles. Barnabé, nós já falamos. Simão, chamado Níger, também falamos. Simão, chamado Níger, no outro vídeo. Lúcio, Sirineu. Lúcio de Sirene, Sirineu. E Menaim. E olha a importância aqui de Menaim. Ele fora criado com Herodes o Tetrarca. Imagine só um homem que foi criado com Herodes o Tetrarca. Agora, creu em Jesus. Estava na igreja de Antioquia. Menaim. Que coisa interessante. Nós sabemos pouco desses três personagens. Simão, chamado Níger, Lúcio, Sirineu e Menaim. Mas sabemos que eles eram profetas e doutores. Então, nós aqui já temos os primeiros doutores da igreja. E Menaim, provavelmente, era um dos doutores da igreja. Ele foi criado com Herodes o Tetrarca. E o que nós podemos saber de Menaim? Além de que ele foi criado com Herodes o Tetrarca, é que ele se encontrava na igreja de Antioquia, da Síria. E o verso 3 diz, então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos. Menaim é outro personagem da igreja de Antioquia, que impôs as mãos sobre Barnabé e Saulo. Isso mostra uma autoridade na igreja de Antioquia, Menaim. Poucos sabemos dele, mas sabemos que ele impôs a mão para Paulo e Barnabé. E também que ele era entre os profetas e doutores da igreja de Antioquia. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Pia Santini. O canal da Bíblia, PR Eugênio Pia Santini. Subscreva.